Mãe de Deus em nossa, sem pecado com ser viva Salve a vida em raça, recebora a fé de Deus Mãe de Deus em nossa, sem pecado com ser viva Salve a vida imaculada, ó Senhora Aparecida Ó demais dos nossos lares, eu em busca de sua vida E o futuro brasileiro, ó Senhora Viva Nossa Senhora Aparecida! Mãe de Deus em nossa, sem pecado com ser viva Salve a vida imaculada, ó Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus em nossa...